Esta moeda de 5 centavos que eu irei apresentar para todos vocês é uma peça difícil de conseguir no troco. Este motivo é por causa do erro de fabricação que ela nos apresenta e que torna a peça valiosa e muito procurada por colecionadores no mercado numismático. Olá meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Numismática HBP Coleção Muitas das pessoas não vai ter o privilégio de conseguir esta peça aqui no troco. Para compor sua coleção de moedas com erros e anomalias vai ter que comprar. E às vezes no comércio do mercado numismático você não vai encontrar esta moeda aqui com facilidade. Isso faz com que a sua valorização seja significativa. Bem ao contrário da moeda comum, se você encontrar esta peça aqui e ela não apresenta nenhum erro, ela vale apenas o seu poder de compra e necessidade de conservação de MBC por causa da sua produção que foi muito alta. E aqui está a tiragem das moedas de 5 centavos da primeira família do real. O ano de 1994 teve 732 milhões e 980 mil unidades. Uma tiragem altíssima. Por esse motivo em MBC vale apenas o seu poder de compra que é 5 centavos. Soberba, 12 reais. A flor de cunha, aquela que não circulou, 25 reais. Já esta daqui, mesmo sendo MBC, por causa do erro, ela já vale um bom dinheiro para colecionadores. Muito atento quando você conseguir essas moedas. Nesta data de 1994, existe uma diversidade de defeitos. Uns com facilidade de identificar e outros mais complicados. Então é sempre bom você sempre manusear sua peça muito bem para você não deixar nenhum detalhe passar despercebido. A grande maioria das pessoas, quando pega essas peças de troco, já faz o giro no alinhamento padrão moeda, que é de cima para baixo. Deixe a sua peça nesta posição, faça o giro nesse sentido. Se a sua peça sair como essa minha, você teve uma sorte muito grande. Encontrou uma moeda com um reverso horizontal para a direita. A maioria vai prevalecer a rotação de cunho e finge apontar nesta posição, que é o eixo padrão de apresentar. Mas ambos os lados em que eu girar esta minha moeda, os designs, vão estar apontados para a direita. E este é o diferencial que torna essa peça uma peça especial para colecionadores. Vamos conferir a sugestão que o catálogo nos traz e também conhecer as negociações praticadas por colecionadores nas redes sociais. Aqui está as moedas de R$ 0,05 no reverso horizontal. Em 1994, tanto à direita quanto à esquerda, o catálogo sugere R$ 65,00. O preço praticado por colecionadores nas redes sociais tem variações. Isso vai depender muito da necessidade de ter na sua coleção e também o estado de conservação em que sua moeda apresenta. Uma peça como esta está sendo negociada na faixa de R$ 40,00 a R$ 60,00 e pode ter alterações tanto para mais quanto para menos. É uma peça espetacular. E esta moeda aqui, ela forma uma coleção fantástica aqui na minha coleção de moedas com defeito que em breve estarei trazendo novamente ela junto com outras para você, apreciador de moedas com defeito, ter a oportunidade e saber que este defeito existe e que você pode montar uma coleção muito valiosa. Se você já gostou deste vídeo, dê aquele joinha, compartilhe com seus amigos em suas redes sociais, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que quando o novo vídeo for lançado, chegue em você em primeira mão. Fique com Deus, forte abraço e até a próxima.